e você está sempre cansado não consegue pensar direito sua criatividade está morta sua mente está fraca esse vídeo é para você já deixe seu like e se inscreva para mais quatro dicas para uma mente forte é possível manter a mente forte apesar de toda essa influência negativa tenha foco ter uma mente focada é estar com meio caminho andado rumo a uma cabeça forte quem tem um objetivo seja ele pessoal ou profissional trabalhará duro para conquistá-lo o foco na realização do sonho diminui as possibilidades de você ser afetado por fatores externos negativos pensamentos ruins e pelo cansaço lembre-se quem é determinado move montanhas para conseguir o que quer e ignore os haters dar ouvidos a todas as opiniões ou seguir seu pensamento sempre nenhum dos dois o ideal é ser equilibrado nenhum Maria vai com as outras nenhum obstinado que não escuta ninguém quando o assunto são pessoas que são sempre negativas o melhor a fazer é ignorá-las tem gente que só dá opiniões ruins e que parece não acreditar no sucesso dos outros não leve a opinião desses pessimistas em conta e estabeleça um novo padrão de sucesso a sugestão é que você pense nos seus maiores sonhos como principais metas da sua vida quer mudar o mundo ganhar muito dinheiro que seja isso e não pense pequeno dessa forma seu foco aumentará e a influência de fatores que possam minar sua força mental será menor e não trabalhe até a estafa estabeleça grandes metas mas se lembre que não é possível batê-las em pouco tempo por isso não trabalhe até a exaustão completa a estafa desencadeia vários sintomas físicos e psicológicos ou seja um pequeno tempo com trabalho demais e sono de menos pode trazer problemas duradouros e aí 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 e aí